Música Sou Milton Leite e vou narrar a partida ao lado de uma verdadeira enciclopédia do futebol O jornalista multimídia Mauro Betting Multimídia, mas não multimodos e multiesportivo como você Milton Leite Agora chega de confete para lado a lado e vamos para o jogo Olá a todos, sejam bem-vindos a um dos mais belos monumentos do futebol Estamos aqui no Camp Nou, a casa do Barcelona Alô amigo ligado no futebol, hora de acompanhar as emoções de Barcelona e Roma E neste momento os torcedores em pé para acompanhar a execução do hino da UEFA Champions League Esta é a escalação das duas equipes Começa o jogo Suárez Djeko Strootman Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento Ele prefere recuar a bola Piquet Piquet Iniesta Busquets Iniesta Iniesta Soares Chegou e acabou com a jogada dele por ali Levantou a cabeça e abriu a jogada O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo Esse time dá gosto de ver jogar, Milton, que bacana Abriu a jogada dele por ali Abriu na ponta Essa aí vai, toca lá no alto, de cabeça Roberto Soares Chegou junto Chegou junto, conseguiu roubar a bola Espetáculo de lançamento, hein? O cara fez tudo direitinho para não ficar impedido Chegou, faz um longo lançamento Tentou achar espaço ali na ponta Chegou junto Conseguiu roubar a bola Ganhou por cima, de cabeça Que besteira, hein? Aze custa a cara Agora é com o Messi Isso aí, joga na direita que pode ficar legal Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta Perotti Está todo mundo descendo ali pela esquerda Pularó Passou para frente Perotti cruza Tanta gente lá dentro da área E o cara cruza desse jeito Que belo lançamento A bola enfiada ali no meio Ele tem uma ótima oportunidade Dá para bater Vai mandar uma paulada nali Ah, mas essa chance era boa, hein? Chamou o adversário para dançar Conseguiu passar e só não fez o gol por muito pouco Paulinho Paulinho Vai mandar a bola direto para o ataque Paulinho Meteu uma linda bola Esse tipo de bola enfiada é sensacional A defesa teve sorte A defesa teve sorte porque estava mal posicionada Calma no fígado, no pâncreas, sei lá o que Que ainda tem muito jogo pela frente Só não pode botar mais ansiedade em campo Porque daí é que não vai dar certo Suárez Gol Do meio da rua Uma finalização espetacular Que golaço Fica difícil apostar contra esses caras Olha a força de vontade desse time Você pode reclamar do goleiro Se foi uma bola Se não foi Se ficou parado Se foi mela Mas o fato é que o mérito era quem bate Difícil imaginar que a bola fosse passar Por onde passou E num jogo disputado como esse Você tem que aproveitar as chances E eles aproveitaram e empataram Dzeko Lorenzi E fez o lançamento para frente Tentou o companheiro pelo alto A posição A batida Meteu no meio da defesa Felipe Coutinho mandou uma bola minimétrica Pegou toda a defesa desprevenida Mas na hora da conclusão O jogador se afobou E acabou desperdiçando uma grande chance Paulinho Procurando opções para o passe Tentou o passe Será que alguém chega? Messi Mandou ali Pela esquerda Tem aí uma bela chance Para o cruzamento Vai meter para o gol Lá vem a batida Tentou o passe Mais uma chance Ele tenta encontrar alguém para receber Bola enfiado Faz fácil uma defesa Faz fácil uma defesa Que é difícil de verdade Despaulou o goleiro Vai tentar Paulinho Gol Que bela virada O jogo pega fogo Só tinha uma coisa que ele podia fazer Ele fez É para quem sabe É para quem pode E eles estão ganhando por um pouco E eles estão ganhando por um pouco Tá aí um jogador que sabe fazer gol Cada 100 oportunidades Ele marca uma 103 Passou ali Pertinho da bandeirinha Gola nova Aqui é o local ideal Para o cruzamento Olha só que lindo lance ele fez Jogadaça Chegou para isolar a bola Que estava passeando ali pela defesa E o técnico vai fazendo uma alteração Atrás da outra É quando o gás acaba não tem jeito É por isso que não joga o bola né O cara precisava sair Jogaram a bola ali Na direção da área do adversário Que espetáculo de lançamento Ele foi esperto E mandou bem O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada Messi Agora é com o Soares Opa Quem vai pegar essa bola aí Tentou ali por entre os adversários E agora O que é que eu faço Meteu o pico nela o goleiro Messi A medida de bola Messi Essa foi por pouco E o juiz encerra o jogo Quando estavam atrás Dava a impressão que tudo estaria perdido Mas eles conseguiram a virada Tchau Tchau